A expressão como cães e gatos é muito usada para identificar relações conflituosas. Mas será que realmente esses dois bichinhos de estimação vivem brigando? A estudante Caroline Dechnop garante que não é bem assim. Na sua casa, no Rio de Janeiro, a gatinha Dara e a cadelinha Mel convivem em total harmonia. Por incrível que pareça, a Dara é hiper apaixonada pela Mel, a minha cachorrinha. Ela toda hora quer tentar brincar, aí ela pula por cima da Mel, ela bate no rabinho da Mel, ela pega brinquedo para a Mel brincar com ela. E um dos momentos que ela ficou mais pertinho é na hora da comida. Ficam super amiguinhas, uma do ladinho da outra, respeitam a ordem da comida, é bonitinho. Segundo o IBGE, em 2013, mais de 33 milhões de domicílios do país tinham algum cachorro ou gato como animal de estimação. E cerca de 7 milhões desses domicílios eram iguais ao da Caroline, tinham os dois. Mas para ter um pet em casa sem comprometer a sua saúde e a do animal, é preciso ficar de olho na vacinação. Em 2013, de cada 4 domicílios do país com cachorro ou gato, em pelo menos 3, todos os bichinhos eram vacinados. Esses dados são da Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, que está novamente em campo para atualizar o retrato da saúde e do bem-estar da população brasileira. Do Rio de Janeiro, Mônica Marli. IBGE. Informação para a cidadania. IBGE. Informação para a cidadania.